Fala, vovô lindê aí Faz um tempo que eu não apareço aqui já Mas agora eu apareci só pra dar uma vez Mesmo, né, quando Nunca tem uma coisa boa, né Mas vai vir coisa boa por aí, tá Calma aí que... Meu Deus, tô pegando na câmera Aqui Amanhã, galera, eu vou num evento de som Automotivo aqui na minha cidade, então Não repara minha voz Não, que eu tô meio rouco e Tipo, vai ser bem legal Vou filmar tudo lá pra vocês, o vídeo não vai sair Amanhã, tá Óbvio, porque até eu editar Tudo mais, vai demorar um pouquinho Então provavelmente vai sair na segunda Ou Até mesmo na terça, né Porque eu não sei, dependendo do tamanho do vídeo Tá, então Fica atento aí, ativa as notificações do canal E Não fica de fora, se inscreve E dá like nos vídeos aí Beleza que agora eu Eu tô postando mais vídeos no meu outro canal, né No meu outro canal de som Por causa que Esse canal aqui tá meio parado, então Mas eu vou postar aqui o vídeo aqui também, tá Fica tranquilo É... Inclusive hoje saiu um vídeo lá no meu canal Se quiser quiser conferir Mas fica atento aí, galera Por causa que vai sair Não vai sair amanhã Mas vai sair É... Segunda ou terça, não sei Mas é isso aí E com certeza eu vou postar alguma coisa no meu Instagram também Pode, pode ser É... Eu não tenho internet Mas quando eu chegar em casa Com certeza vai upar tudo Não sei No dos stories ou no feed mesmo Mas é isso aí Se quiser achar lá no Instagram Precisa lá ver no chachado Que vai achar É o mesmo nome do canal Então eu só passei aqui pra dar cervezinho mesmo E isso aí, falou Tchau